Fala galera, Guilherme do site Bike Drive. Vou te ensinar uma dica que você vai aprender e depois vai compartilhar com seus amigos. Às vezes você instala um punho na sua bike, ou supacaz, ou easy grips, ou até esse que eu estou usando aqui, o Vessel, e depois você quer remover esse punho para utilizar em outro guidão. E aí todo mundo sabe que a fixação dele depois fica quase impossível retirar. Então eu vou te ensinar a técnica de retirar. Olha, você vai pegar uma seringa com uma agulha bem fina, cheia de álcool, e aí você vai injetar essa agulha no punho e vai percorrer um pouquinho do guidão com ele, esbarrando bem lá no fundo do guidão. Injetou, e corre o guidão, e corre a agulha lá por dentro, e aí você vai injetar um pouquinho desse álcool lá dentro. Beleza? E tirou. Agora, ó. Saiu. Beleza? Para recolocar, já sabe, umedece de álcool, líquido, não pode ser gel, e coloca novamente. Quando o álcool secar, o punho fica fixo no guidão. Beleza? Tamo junto. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí